Olá pessoal, neste vídeo de KineMaster eu vou ensinar como trocar o fundo de um vídeo. Olhem só como podemos fazer isso. Vou criar um novo projeto, vou deixar a proporção 16x9, clique em próximo. Vou localizar o vídeo aqui no navegador de mídia, o vídeo que nós vamos deixar como fundo. O vídeo é esse aqui, eu vou arrastá-lo para deixar no início do vídeo. Agora eu vou clicar em camada, vou clicar em mídia e vou localizar um vídeo com fundo verde. É necessário que o seu vídeo esteja em fundo verde para a gente trocar o fundo do vídeo. Selecionado essa bolsa aqui, vocês podem observar aqui que o fundo verde ultrapassou o vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou cortar justamente no local que termina o vídeo para ficar do mesmo tamanho. Então eu vou clicar aqui na tesourinha e aqui eu vou aparar à direita do indicador de reprodução. Notamos que automaticamente o vídeo com fundo verde que estava acendendo o outro vídeo foi cortado e deletado ao mesmo tempo. Colocando agora pessoal o vídeo no início, nós vamos fazer o que? Vamos arrastar esse vídeo com fundo verde, com os dedos assim, de forma que ele fique preenchendo toda a tela de visão aqui do KineMaster. Para que o fundo verde cubra todo o vídeo que vai ficar por baixo. Ao fazer isso eu clico no Vzinho aqui do lado direito. Agora eu clico novamente embaixo aqui na linha do tempo do vídeo que está com fundo verde. Vou aparecer estas possibilidades. Você só arrasta para cima até localizar a Chrome aqui. Clicou em Chrome aqui, é preciso ativar para excluir o fundo do vídeo. Então você ativa e observe que automaticamente eu troquei o fundo do vídeo. Vou clicar no Vzinho aqui para confirmar e agora eu vou rodar o vídeo. Olha só que legal. Na vídeo aula de hoje era só isso. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos aqui do canal Gilberto Tech. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.